E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, hoje o vídeo é a respeito da plataforma aqui do YouTube, né? Eu vi que muitos YouTubes estão fazendo aí, gravando vídeos, falando sobre a nova atualização do aplicativo do YouTube nos smartphones com Android, que é o YouTube Black, né? A principal qualidade que eu vejo no YouTube Black é que você pode assistir à noite e não fica te ofuscando muito à vista, e isso eu achei muito bacana nessa atualização. Mas caso o seu dispositivo não esteja apto a atualizar pela Play Store, eu vou deixar o aplicativo para você fazer download aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Então enquanto vem a vinheta aí, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos, e é claro, dá um gostei aí no vídeo, beleza? Então bora para o vídeo! Bem pessoal, então eu vou espelhar o meu celular, tá aqui na minha mão, eu vou espelhar ele aqui do lado, para a gente estar vendo aqui como que você vai ser o procedimento. Deixa eu conectar já aqui o meu mouse aqui no celular, para a gente poder estar vendo aí, né? Na tela, como que funciona, como que eu vou fazer, beleza? Já conectei o mouse, então é simples, deixa eu trazer a tela, venha. Então tá, aqui está a tela do lado, você vai fazer o seguinte, você vai na Play Store, eu vou deixar o link já aqui embaixo para você clicar, e já ir direto para a Play Store, onde tem o YouTube lá para você ver. Se o senhor aparecer esse botão atualizar, beleza, é só clicar em atualizar e pronto. Caso não tenha aparecido, você vai ter que ir no link que tem aqui embaixo, já vou deixar ele atualizando aqui. Caso não tenha aparecido esse botão atualizar, você vai aqui embaixo no link, e você vai fazer download do aplicativo, do APK, tá? E depois você ativa a fonte desconhecida no seu celular, para você estar podendo instalar ele, tá? É uma atualização pequena, de apenas 21 MB, que você pode estar fazendo o download, tanto do APK aqui embaixo, como também atualizando pela Play Store, tá? Ele demora um pouquinho mais para instalar, porque ele vai sobrepor o outro aplicativo que já tem, né? Então, às vezes, ele pode demorar um pouquinho. Beleza, aqui ele já baixou, mas aqui, vale ressaltar aqui, as novidades, deslizos para remover vídeos das playlists que você criou. Isso é interessante, essa novidade, mas aqui eles nem citaram a questão do tema Black, beleza? Então, vamos voltar aqui no início aqui da página, vamos clicar em abrir, para a gente ver o que mudou aqui nesse tema Black, né? E como que você faz para ativar. Caso o seu não apareça aqui a função ainda, quando você for aqui nas configurações aqui, você vai em configurações gerais, opa, errei, você vai aqui em configurações, aí você vai na função gerais, tá? Se não aparecer aqui ainda a opção tema escuro, o que você vai fazer? Você vai minimizar tudo, você vai lá nas configurações do seu aparelho, tá? Deixa eu abrir aqui e configurar. Você vai procurar aqui a parte de aplicativos, você vai procurar aqui a parte aplicativos, e você vai rolar até a chapa onde está escrito YouTube, e lá você vai clicar em parar, tá? Então, vamos procurar aqui YouTube, aqui YouTube, você vai clicar nele, e vai clicar em forçar a parada, ok? Aí você minimiza tudo, e abre novamente o seu YouTube. Feito isso agora, depois que você abrir novamente aqui, você vai agora nas partes das configurações aqui, deixa eu abrir aqui, você clica aqui no íconezinho aqui da sua foto, ou do seu canal, o que você tiver, né? Aí você vai aqui em configurações, e você vai procurar aqui gerais, a primeira opção, e aqui vai aparecer agora tema escuro. Só ativar, pronto, ele vai mudar, vai ficar tudo escuro igual está aparecendo. Beleza? Você volta novamente, e aqui está o YouTube escuro. Deixa eu voltar aqui para o meu canal, para vocês verem como que mudou, o que que mudou aqui, bacana. Pronto, e aqui está o YouTube escuro. É o tema escuro. Muito bacana, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou ou não, dessa nova atualização do YouTube, beleza? E se inscreve aqui no canal, se não for inscrito. É um vídeo curtos, apenas para falar sobre essa novidade aí, talvez você não esteja conseguindo, mas se não tiver ainda a opção de atualizar, você pode ir aqui embaixo no link, baixar ele, tá? E começar a usufruir desse tema escuro, beleza? Então, eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri